E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um golpe que tá acontecendo e que aconteceu também muito aqui na plataforma do iFood pra entregadores, beleza? Onde o pessoal, os estelionatários estavam roubando as contas dos entregadores, tá galera? E aí o entregador tentava recuperar essa conta e ele acabava perdendo essa conta de vez justamente por um vacilo do próprio entregador. Então preste muita atenção no que eu vou falar aqui nesse vídeo, vou mostrar aqui também o relato de um entregador que passou por isso, que isso pode te ajudar a se prevenir e se assegurar de não perder sua conta aí pra esses estelionatários, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa, pessoal, não trabalhe com um aplicativo só, tenha outros aplicativos pra ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza, o que que tá acontecendo aí, galera? É o seguinte, eu recebi aqui, ó, o comentário do Elber, tá? Quero mandar um abraço pro Elber, obrigado, cara, pelo seu relato, por você ter passado aí a sua experiência aqui nos comentários dos vídeos. E isso aqui é muito importante, galera, é o que eu sempre falo, a informação, ela é uma arma, tá? Então a pessoa bem informada, ela não cai em certos tipos de golpe. E veja o que aconteceu aqui com o Elber, ele colocou aqui, ó, Bom dia, irmão, me dá uma ajuda e uma atenção. Há três anos me mandaram uma mensagem com a foto do iFood, isso eu presumo que seja no WhatsApp, tá, pessoal? Então o que que acontece? Os estelionatários, eles se passavam pelo iFood, criavam uma conta no WhatsApp, colocavam uma foto do iFood lá e falavam que era do iFood. E olha só o que que eles fizeram com o Elber, ó. Mandaram uma mensagem com a foto do iFood me pedindo o código, tá? O que que acontece? O estelionatário, nesse caso aqui, ou ele já tem o número do Elber, que tá cadastrado no aplicativo do iFood, ou eles já tem o e-mail. E eles colocam lá no aplicativo e solicitam o envio do código, tá? O iFood já fez uma verificação dessa situação e aí eles mudaram, né, a forma de entrar na plataforma. Então antes de mandar o código, tanto pro celular como pro e-mail, tá? O estelionatário tem que ter a senha. Então se ele não tiver a senha, ele não vai conseguir mais enviar o código. Beleza, já inibiu bastante, mas olha o que aconteceu com ele, ó. Tá? Eu mandei e não sabia que era golpe. Aí fui bloqueado por empréstimo de conta. Olha só, galera. Bloquearam a conta dele. Aí não consegui recuperar. Aí, olha só o que que ele fez. Na sequência, uma coisa que eu não recomendo que vocês façam, tá? Que é isso aqui, ó. Aí me falaram que se eu excluísse a conta, eu conseguiria fazer outra. E aí o Elber, eu acredito que ele excluiu a conta dele, né? E aí ele colocou aqui, ó. E não conseguiria recuperar a minha conta, conseguiria fazer outra. Até hoje, não consigo fazer. E não conseguiu fazer mais a conta, né? Não conseguiu criar outra conta. Então, além dele perder, a conta dele ter sido desativada, pelo fato dele não saber o processo que ele deveria passar, né? Ele foi lá e excluiu a conta dele de cara. Se ele tivesse tentado segunda chance, provavelmente ele tinha recuperado a conta dele. Porque o iFood ia verificar que não foi empréstimo, foi roubo e furto de conta, tá? Só que como ele excluiu, não tem mais o que fazer. Ele não tem mais conta no iFood. Não tem o que recuperar e nem reativar. A conta dele foi excluída. Então, não exclua sua conta, só em último caso, tá? E aí ele colocou aqui, ó. Já tentei no reclame aqui, no segunda chance nada. Como faz tempo ocorrido, eu perdi o meu celular com os prints das conversas, que é pior ainda. Ou seja, sua situação, cara, tá bem complicada aqui. Então, fica difícil. O segunda chance respondeu que eles não acharam a minha conta. Eles não acharam sua conta, o Elber. Porque você excluiu ela, cara. Porque eu excluí, ó lá, no próprio aplicativo, tá? Tenho uma filha e preciso de conta e não consigo. Já expliquei pra eles, mas é sempre a mesma resposta. Dei um mês pra cá, começou a vir várias mensagens pra eu ficar online no aplicativo. E antes, não vinha. Mandei o print no reclame aqui e eles me responderam. Irmão, será? Eles nem me responderam. Será que tem jeito? Me ajuda. Cara, eu gostaria muito de ajudar você, tá? Só que se é o caso, pelo fato de você ter excluído a sua conta, não tem outra saída. A não ser você tentar criar outra. Pra você conseguir reativar uma conta, você tem que ter uma conta existente. Se você excluiu a sua conta, você não tem mais conta no aplicativo. Então, não tem o que fazer. O que você pode fazer? É tentar criar uma conta. Ah, Lucas, o iFood não permite que eu entre no iFood. Então, eles agradecem lá a tentativa, né? Ou porque eu quero entrar lá no iFood. Tipo, agradecendo, né? Ah, obrigado por querer fazer parte do time de entregas, mas seu perfil não foi selecionado. Se tá aparecendo essa mensagem pra você, infelizmente, não tem o que fazer. Você vai ter que tentar fazer o seu cadastro no decorrer do tempo, tá? Só que isso, galera, que aconteceu com o Elber aqui, foi uma sequência de erros, entendeu? Que acabou prejudicando ele, tá? Se acontecer de você perder a sua conta pra um estelionatário, você não pode jamais excluir a sua conta. O que você tem que fazer é entrar no formulário. Não é do segunda chance, é no de perda e roubo de conta, tá? Preencher o formulário e mandar pro iFood. Não fazer mais nada. Não é excluir a conta que vai resolver, tá? Tá aí o Elber excluiu a conta dele e agora não tem o que fazer. Elber, tenta criar outra conta, tá? Se você não conseguir, cara, não tem o que fazer, beleza? Não tem outra forma. Não pague pra pessoas criarem contas pra você. Você vai pagar, você vai cair em outro golpe, tá? Porque isso é golpe. O iFood não cobra de ninguém pra entrar na plataforma. Você vai ter que ir tentando no decorrer dos meses aí, criar uma conta nova, tá? Então essa é a dica do canal. Desejo sorte aí, meu irmão. E tenta se cadastrar em outros aplicativos. Como eu sempre falo, não trabalhe com aplicativo só justamente por conta disso. pra você não ficar refém só do iFood. Tá bom? Um abraço pra você. Boa sorte aí, Elber. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Pra alertar vocês aí. O pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui pro canal. Tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.